E aí, querida! Tô chique, bebê. Viu colocar o presente? Sim. Você levou duas picadas de abelha, foi? Para com isso, Deus. Tá roxo. Tá linda, minha filha. Tá gostosa. Ó, a lente vem, hein? Hoje vamos ter uma cabeluda. As lentes já vai colocar quando? Hoje, né, bebê? Tudo na correria. Com cagada pro Natal. Mamãe deu uma autorizada. Ó, gente, tô cumprindo todas as promessas que eu fiz lá na fazenda. A lente, cabelo, boca. O nariz não vai dar tempo antes do ano que vem, mas vamos arrumar o que ela quer. O que ela quer é linda, mas ela quer ficar montada e eu como não gosto de montagem, né? É a marquita. Eu vou desmarquita o cacete, é a Bia, pô. Tirou o filtro, Bia, eu tô sem maquiagem. Mas vai ficar muito gato, vocês vão ver o editar. Vai com o cabelão? Mamãe tá montando eu. Vai com o cabelão? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Música Já estão achando, a enquete aqui tá bombando e estão achando que é morena iluminada. Será? Como que você tá? Tá ansiosa? Vamos ver, vamos ver. Você tá ansiosa, amor? Música Gente, agora o cabelo novo. Eu tô aqui. Adivinha? No dente. É hoje. Sim, amores. É hoje. Que isso aqui vai mudar. Música 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 Música